Bom dia, bom dia, obrigado por estar aqui no streaming de Awe. Awe está já acaba dia 4 de junho. Não sei se o curso funciona bom, prometo que nós começamos a falar blá 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 Конvoradoo atrás quando se guardava lá, atrás quando se guardava сразу. Quando se divertia lá atrás ele sentia pediat Explosiva o que executiona. Aparentemente que eu estou no trabalho em todo lugar, Anf�atということで relativo ninguém está lançado. Eu acho que minha internet é atraso, mas eu tenho um problema, mas eu não tenho corrente para começar, então eu não estou ouvindo e não tenho internet tampouco. Nesse caso, a gente está reacionando, estou acurado, está double check. Não estou aqui. Eu acho que eu não estou avisando nenhum comentário. Ok, ok, então, aqui está. Um problema éter de corrente. Você sabe que vai passar de forma difícil, começar a preparar, quando vai passar de forma difícil. No caso, na rua vai passar de forma difícil, do ineiro vai passar de forma difícil, no caso de forma difícil. É um março passando de hard time. Nós um que atende, nós um que está, nós um que mira. Está Mariano Eita, trazendo o streaming ainda. Mariano Eita, trazendo o meu dia, a tarde, a noite. Nós um que atende. Dois coisas importantes aqui de Maínta, Maia Rupi Amada. De um curso de Maínta aqui. No primeiro lugar, eu quero confirmar que o Marcos Raquel aqui está fora de Rádio Paradise. Ele acabou de anunciar isso aí. Ele está contente com o lugar que tem dois ou cinco anos envolvido aqui. E, bom, Marcos Raquel está um colega periodista bom situado. Entre outros, também tem uma comunidade de habla holandês. Aqui é mais um bom pavimento. Aqui está com o Iwitera. Uma pessoa que pensa, vou imediatamente, eu vou dar ao Martin um cole. Mas eu não sei quem está fazendo ainda. Ele tem uma cabeça lá. Ele tem uma cabeça com o... Ele tem uma cabeça sem o caminho dessa acera. Ele está aberto. Ele tem um lugar para me chamar de Martin. Então, nós fazemos um show misto para o pavimento holandês. Está na rádio também. É qualquer rádio, qualquer caminho. É a televisão, for that matter. Esse é um bom futuro carreira. Então, um saludo para vocês. Um... 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 Peter R. de Vries-Tichting e Juna lenta uma fundação na memória de Tata, que trata de solucionar assim tanto caso que ele mesmo vira vítima de assaltante. Esse é o caso que agora que está em um processo de documentação de investigador, não está em uma boa linha de outro caso, que é o caso de Brot, que também pode estar pendente. Se você não pensa agora, imagina que dois casos não estão relacionados com o outro, pode ter mesmo um bandido envolvido em outro caso. Bom, essa é a sessão de Vinhema. Tem algumas coisas que eu já mencionava em Minta, onde não está feito com o líder de Cunha do Camargo Xaceio, mas não está expressando condolência na família. E ela está basicamente com mensagem que não manda para nós, não está dizendo que é a casa como venha, não está concernada, e não está vendo a solução na casa, mas não está dizendo que o senhor Brot vai ter um enteiro adecuado. Possivelmente com honor militar, que ele vai tomar lugar, mas muito tempo para avisar que hora, que dia, etc. Então, essa parte de investigação está atualmente tomando lugar. E, por isso que está interessante no caso de Brot e um mensagem de Cunha do Camargo Xaceio, então, o líder de Cunha do Camargo Xaceio está um enteiro adecuado. Um enteiro adecuado está o líder de Cunha do Camargo Xaceio, e isso é uma coisa bastante remarcável, mas sobre a nossa mira, que ultimamente está tentando um enteiro coisor, tocante de Aia de Reis, mesmo que o time do corpo de polícia vai silenciosamente, ela vai dia 31 de maio, e de um e meia-noche na Amata, a Brot. Porque a Ana, o trabalho acaba, o dia primeiro de junho, entra na corpo de polícia, mas, para mostrar, o corpo e a gente muito segura na Holanda, outra mira, o Aia trabalha na top, na diferente unidade, antes, tradicionalmente, para ir em Hombro. Jefe de polícia, jefe de colo de emergencia, jefe de serviço de inteligência, por agora, que ocupa a renda e mulher na top, e também, vou te mirar outra coisa, que o Holanda tem um curso novo, vou te mirar também, que o Ministro de Defensa da renda e mulher, o Ministro de Relações Exteriores da renda e mulher, a renda e mulher está acaparada por isso, na importância da totalidade, a única coisa que o Holanda não logra dizer ainda, é um Prime-Ministro da renda e mulher. E o senhor, ele passou um key, e ele pediu o que o Mariccio C, com a assaca e mensagem. Mentre tanto, o Ministro de Rato, conhece onde está? Parado atrás de uma ventana, ou parado em um muralha blanco. E só não botar, não? E que empenho eu tenho? Então, não se apagam a minha mulher, e também, de como nós não conseguem botar. Mas eu tenho vergonha de vergonha, mas isso é uma visaira que é uma parede de uma gente que não era assim, que era uma ladrões de noite, mas eu não vi nada de um dano. E eu tenho que vergonha de vergonha, mas eu tenho que vergonha de vergonha. Eu não vi nada. Eu vi nada. Eu vou escrever, e quando eu morrer, eu vou emforçar a minha parte que eu vou colocar o portretto da gente para escrever aqui, então eu vim com uma maneira, um tipo de declaração eu sei que essa rapa é que a gente tem que desgustar com uma ataqueta, que a gente tem que atacar turquamente a gente tem que fazer isso mesmo, não é? Obrigado a Deus, mas não tem que me encontrar. Então, a única coisa que eu não fiz era o retiro, mas eu disse que Elvis de Andrade que não se apoiam, se não se apoiam. De todas as maneiras, se não fosse uma muraia blanca, se não fosse uma muraia, se não fosse uma muraia, se não fosse uma muraia, se não fosse uma política nova, uma política moderna, se não fosse uma muraia que o governo anterior não fosse cria a situação com o Botadinho. Geralmente, o Partido não estava com o governo anterior, mas tanto com outro partido. E se não fosse uma parte a governar o governo ainda correto, mas o Partido não estava com o governo ainda no último ano. Não par. E se não te reconhecer, talvez assim em 2016, 2017, etc. Parar de bópia. Votar em uma política nova, moderna, inovativa, fazer bópia. Votar no ano passado. Fazer bópia. Então, não sei onde botar. De como você responde? Não sei mais onde botar. Se está privado, ok. Mas se está no nosso placa, você usa. Nós precisamos onde botar. É muito importante. É muito importante. Não sei se que é que a gente não está mencionada em corte, no caso de Charles Cooper contra Andrade. Mas o abogado Henriquez tem defensa de Andrade a visa com o rato estava a parte de 800 anos com a firma para o governo do MFK na 25 de março do MFK. Isso foi a parte de defensa de Andrade a defensa de Andrade a frente civil com a gente tem que a firma para o governo do MFK no setembro do MFK. Mas o que é isso? Para mim, uma novidade é que eu tenho que fazer a defensa de Andrade a mim mesmo. Eu tenho que fazer isso. Eu falo que ninguém contou. Mas eu não sei que eu tenho que saber que ninguém contou. Eu tenho que verificar, eu tenho que atender, eu tenho que buscar, e eu tenho que buscar. Então, uma que é uma maneira surpreendente a mim, num dado momento, é o número de ratos e play-doh de abogados Henriquez. Eu me lembro de uma casa de um lugar em que contexto ela mencionou o número de ratos para tratar a defensa de Andrade. E aí, eu falo, eu falo que fico no WhatsApp que não tem um caminho não. Então, eu falo, eu falo, não, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, está na Malta. O Ministro da Silvânia está na Malta também. O Ministro da Silvânia, com a nossa placa, está na Filipinas. A minha Mardugáquia, eu quero estar aqui, eu tenho um discurso para a Cumbria, para chegar ao Internet Gambling em Malta, a gente está na Filipinas. Eu avisava que está na Sul-Africa, ela vai na Filipinas, quando está na Rio de Janeiro, provavelmente também tem. Mas o que empenho tem para escondir? Kiko, não é? Não vai estar aqui, não vai estar aqui. Não vai estar aqui, não vai estar aqui, não vai estar aqui. Onde vai vai? Conhece? Vai vai, João. Antes de dizer que a gente não aplode, assim é? Assim é o mandatário? Quando a gente sabe o que não está aqui? Então, a gente não vai estar aqui, como não vai estar aqui, escondir. Então, onde a gente está aqui? Eu não me reminente a culpa de nós também, ela tem um discurso. Ou seja, a gente não pode ter comunicado a gente tem uma onda e uma coisa que está no lugar? Eu não vou ter nunca de comunicado a gente que a gente tem uma onda e uma coisa que está no lugar. E finalmente, eles não estão acusando. Então, mira, se a gente tem uma mistureira, a gente tem um cumbri, um outro determinado, um sete tocando de um data center, tipo de coisa? E você tem uma vergonha para mim, o que é isso? Então, eu não sei se você sabe. Eu não sei se você pode visitar você, mas eu falo. Mas ele me disse que nós vamos para ir com vocês. Então, você não é ansioso, não? Não é para você. Porque a gente que está tão fochando com você. Há que eu não me enxerguei de forma correta. Eu fiz isso. Eu não sei se você não tem nada de coisa. A gente não sabe o que está lá no Brasil. A gente não sabe o que está lá. O que é o ladrão. E se a gente não explica o que está lá no ladrão, se a gente não usa o ladrão, para a gente não usa a placa. Então, se ele não sabe o que está lá no Brasil. E depende de onde está a show up na Manila, na Filipinas. O que é isso? Isso é grande. Não é grande. A gente não sabe o que é o ministro. O que é o ministro? O ministro? O ministro? Então, o ministro? A gente... VWC tem que pagar o dinheiro para se fashion. Então, em situação, esse é o que decidir o dinheiro para pagar o dinheiro para a vaca. Agora, a gente aprende essa coisa. A gente tem que pagar o dinheiro. A gente tem que pagar o dinheiro para vender. Para dar uma proposta. Eu não tenho nada por conta de ter que pagar. Quando eu falo, eu tenho nada por conta de que isso. Eu não tenho nada por conta disso. Eu tenho nada por conta de que isso. Sangue de quem está com a família para o negócio, mãe para o negócio. Eu não tenho nada por conta do nosso sistema. e humanamente para mim isso que não se cobram com a pressão de bem-vinda para pagar. Então a gente vai ter um pouco sem, vai ter um surplus. Tem de standard. Então a gente vai ter que fazer uma coisa para a meta de um político. Não vai ver comigo. Assim está. Quanto a gente vai ter que balançar e vender para pagar, pressionar para pagar. Não vai ter que pagar para o trabalho. Então, a gente teve que ter que pagar para pagar para pagar. Então, para a gente vai ter que pagar para pagar. O que é que não há karma? O que é o que é? temos um, temos um que o que temos uma coisa, que temos um, na minha história é, temos um, não há um espírito, não há um espírito, não há um espírito. Um, um sangue, que é o justo que está, e você tem que ter a conta que o sangue de opinião vai ser. Não é só dois diferentes de eles, mas também, mas o sangue de opinião vai ser o sangue de opinião. Eu não sei se você está aqui, não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui, não sei se você está aqui, não sei se você está aqui. Tu pensou em Jamie, falar isso, crianças quer dizer que não é nada. Isso aí, eu falei o que Sadri. E o que passava que o sangue? O sangue, o sangue? Ficava assim, mas não sei. Mamãe, eu tinha um pouco de sangue, porque era um pouco necessário para andar de vida. Mas eu tinha um pouco de sangue, Eu sempre falava que o sangue, quando passava? Eu sempre falava. Eu falava que o sangue, como se fosse um pouco mais comum, quando eu falava que o sangue, eu ficava muito mais comum, e quando eu falava que, quando eu tinha experiência, eu tinha experiência constantemente. Agora eu tinha um pouco de sangue, e quando eu tinha um pouco de sangue, eu tinha uma coisa inesperada, mas se você não tinha sangue, uma coisa está passando. Tenho fucu, ministro. Tenho sangra de hende. Tenho sangra de mocha. Mas eu não vou comprar coisas que você come. O negócio vai sair. Tanto com o negócio vai sair. E se você está quase alegre com ele, se você está contente com ele. E, my guest, você propaga, busca ventaja político. O que você faz com eles? Se você oriente ou não vai sair. E se você faz tempo de sair e ir atrás. Quando eu vá me fazer, eu não sei. Então, eu vou dar isso pra você, filha. Eu vou tomar dinheiro pra você mesmo. Eu não estou tão Control. O que você vai tomar e afastar os nomes? Quem tem que sair. Eu penso que eu não tenho que deixar para mim. O governante sentiu que o governo não estava pagando, mas eu não sei o que argumento vai usar para o vice-governor não estar pagando. Acorda que tem dolor de outra gente. Um governante me senta uma gente que está empático, sensível para a gente ter comunidade. Eu pensei que o ministro Rato não está presente no encontro com a prensa. Quando ele chegou a mesura no lugar, ele chegou como um mandatário e não se aponente. Ele chegou para demonstrar empatia, sensibilidade e convivência. Então, eu acho que não posso escrutinar. O que você sabe se é um ladrão morto e quem está morto, ele vai ver se o seu posto, um voicemail ou um voicemail. Um voicemail, um vídeo, ele vai ver se. Ele vai ver se ele não está. O que é isso mesmo? O sangue de NN. A me avisou. Bom, esse aqui é... de fora aqui tem uma maneira com a antiga Las Vegas. É uma ilusão. Moura toa pô? Moura toa pô? Magia! Quando eu viajava aqui, eu viajava aqui, duas pessoas que viajava aqui, a quebra tudo aqui. Não somente nada, mas com o par, porque nada por aqui é cada vez com o par, 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 mas não vai contar nada. Eu ainda conto nada um pouquinho de quanto tempo. E agora, nossa sentada é a situação que realmente eu viajava com o tipo de surpresa aqui é a Disappearing Act de nosso mandatário. Eu não estou falando de um carro, então, os ilusionistas também me empatavam de carro em dois lugares, e voltam um buraco, assim não está. Mandatário está apresentado em vários lugares, depende de se você tem buraco, está na Filipinas, está em outro caminho. Isso aí foi a situação de totalidade. Não porra? Não porra. Não porra. é parte da totalidade. Eu me disse que no início me disse que eu me disse que eu me disse que eu me disse que eu tinha um servidor. E, obviamente, eu me disse que... Eu não entretanto, mas vou falar com a gente, a gente não estava falando que eu tinha decisão de falar de parlamentar, de falar latino, de meia. Quem vai comprar Kiko, quem vai tomar 5 Kiko. É isso, preixas. Dê uma luz, você não sabe o que vai conseguir. O que vai assim? Piafa louco. Porque eu recordava que eu ia entregar o Raeli sobre o printing. Raeli está preparando para a turê o dia de tata. Diferente de outro produto, Raeli. Tem uma oficina, tem um cantor, uma empresa na Vajati. O parqueiro vai chegar em cruz da Caya, antes de a pele e a fita, e antes de a operação de Abogano Martina. E aí o Raeli está. Tem um lugar para a turê também, não tem um lugar para a turê. Não tem um lugar para a turê. É duro. Tem um lugar para a cruz da Caya, mais fácil. Nós vamos para a turê para trás, mas tem um lugar para a turê. Aqui é o Riley. E se você vai ver o site www.jobe.com Para fazer conferências para o nosso trabalho, conferências para o nosso trabalho, para fazer a nossa área. Todos nós estamos fazendo essa área. É uma experiência. E... Para quem não sabe, pode fazer a sua parte de Feng Shui. Para quem tem toda a informação. E não. Nós estamos sentindo a Riba e chamar-se aqui com grande candidato de outra infância, mas com a oposição, estava subindo o ministro Rato, montando o botão, de como está ali visto algo. Tanto Perman como Par, está ali e está a Riba Aje. Nós estamos aqui com outra oposição que está a fazer um diferencial. Eu também estou entendendo que esse é o primeiro resultado de censo 2023. Bom, vamos aqui com a nossa comunidade, com a nossa comunidade, aqui tem outro. E você está me contento com uma coisa ainda, com um clamor para a quantidade de sociedade que tem na Cossau. Uma grande quantidade de sociedade que tem no Cossau, que é internacionalmente e também localmente. agora que não está um momento oportuno, mas o Ropi Hende a realizar o que está virando lugar. Ropi Ropi Xuxi. E agora que nós estamos vendo que o Ropi está junto, está unindo, então está mostrando que o Riba e o Chico, como se fosse algo. E vamos ver que não aponem, por exemplo, de entrega a Cossau, não aponem responsabilidade para o Xuxi de Cossau, não é o ministro de Silvânia. O que é o Ministro de Silvânia é parte de saúde, médicos, médicos, hospitales, etc. O Ministro de Silvânia é parte de saúde, médicos, médicos e médicos, etc. O ministro da Silvânia foi colocado para a Sofi Cobra, dois anos. O ministro da Silvânia foi colocado para o Dan Preto. O ministro da Silvânia foi colocado para o Sambil. O ministro da Silvânia foi colocado para o assunto da Coporica. Também está por nós. O ministro da Silvânia foi colocado para o Ministério. Mas não é o ministro da Silvânia foi colocado para o que os ministros da Silvânia foi colocado para o nosso grupo. Mas temos também uma alternativa de combate o Sushi, mas há uma coisa mais importante é que o ministro da Silvânia foi colocado para fazer um monte de aula acaba o nota logra se você não vem com a sanção. Se você não vem com a sanção, você não vai e logra. A mesma coisa passando com o assunto que eu já me lembro, eu me lembro que o santa clara da rete se você não vem com a linha de limpeza, está começando a memer a linha, está começando a memer a linha, a linha de limpeza com isso, e lá vai, a limpeza que dá uma linha de limpeza, é uma linha de limpeza, é uma linha de limpeza, é uma linha de sociedade que você quer, está mais bem, e não vamos nós fora do Unic, porque não está arraigando o nosso corpo, e assim de maneira, se nós puxamos um pouco, puxamos um pouco, não está indo em boa direcção. Naquela discussão, eles não poderiam olhar um parê na urlana, um posto, quando se trata de cossau, eles também querem olhar, e eu não quero olhar, mas não, porque não, porque não é o contrário, porque se estivesse, o que é na visão do cossau está suje, o que é na visão do cossau, então eles dizem, não tem razão, o cossau está suje. Agora eu não sei se quando vier na visão do cossau, se não, não, mas que a visão do cossau está suje, que é com o cossau tem a ver com o que está reclamando cossau. Esse não precisa se derrachar no assunto, ok? Quando vocês sil Yarra vocês falarem, tem Jacques교re, o que você quer saber sobre o cossau, tem KS beste, dois vocês, cinco Bfishos complicated their qua. Você diz, esses quais começam a discutir. O que é o tema real? E o tema real está com o coração da Xuxa. Esse é o tema. Se ele está preto, se ele está preto, se ele está branco, etc. Esse é o ponto importante da totalidade. Nosso custo, o que é o ponto importante? O que é relevante? Mas não está assim nada. Esse é o ponto. Vamos discutir de margem. De margem de problema. Mas não está assim. Nada. Olha bem, se o mandatário não trabalha, não está corrigindo mesmo, tampouco. O Estado ainda é impotente, o Estado não sabe mesmo. O início da Bahia vai vim, venta avião. E esse aqui não está comprando avião ali para a conta do Estado. Tipo, mira, bom. Não está, não está. Então, você tem algum corão com um avião. Como já está com uma vez de tanto tempo. Se inscreva novos. Entre R$ 1 ou R$ 1 ou R$ 1 ou R$ 1 ou R$ 2 ou R$ 1 ou R$ 1 ou R$ 2. O cuidado está virando dia para dia, mas o pessoal está virando menos. O curso de airport passa a topar com o curso de airport holding. Agora, dois sindicatos apartados. Holding, está doendo de todo lugar. O curso de aeropuerto está em cima de uma maneira. Aeropuerto. Ah, está aqui, tem que vir ministros de Londres, vir. É ilusão, ilusionistas de corte. O ministro Cooper está na Cayman Islands. O ministro de Silvânia está na Manila, Filipinas. O ministro de Sainte está na Surnaam. O ministro de Sainte está na Miami. O ministro de Sainte está na Miami. O ministro de Sainte está na Miami. O ministro de Sainte está na Bahia. O ministro de Sainte está na Bahia. O ministro de Sainte está na Bahia. atrasco era o weekend por de um viaje privado de fim de semana também agora que larvoni pistas e martina tá na cor show está se saindo por uma pessoa mandou motiva reitor dame o outro não está no bairro, o outro não está no bairro, o outro não está no bairro. O sinistra? O que é? O vigilante tem que tomar as assinaturas de saúde de 12 anos, e o vigilante tem que tomar o corpo de vigilância de entrada no aeropuerto, entre outros, no SAF, como o comerciante de um ano, o que é o nome, não é o nome de tonta folha, é o nome aqui. A gente tem que seguir a assinar de lado de Deus e Jesus está praticamente solucionado. E eu me lembro que não apaga. esse resultado. Mas como eu digo, eu estou autista também, é vigilante também. Tem sete record-nome no campeonato de atletismo, ou é uma pura perseguir Trump também via de ametista. Ametista, entre parênteses, ametismo é suponente o nome de um caso. Tem de mafia russa que está a seguir em uma conta assinada no Banco Central. E o ministro, não é? Quote o ministro Hatta aqui, que está dizendo que não tem uma política com o morto de Maris José. Então não tem uma política, mas não tem uma política, não tem uma política, não tem uma política, não tem uma política, não tem uma não tem uma política, não tem uma política. Quanto vai solucionar o caso? Uma reação infantil. Quanto não está com nenhuma política? Quanto vai solucionar o caso? Quanto vai solucionar o caso? Quanto vai contener armas? Quanto vai contener criminalidade? do Estado. Vai chamar o presidente do Estado e se tem eleito e se tem eleito e se passa. Não vai ser presidente do Estado. Não vai ser presidente do Estado e se tem negócio. Então, mandei um coach para o Colombo, na sala de reação, do Parlamento e do Parlamiento. Mas o ministro de Zilanova é a Geneve. Não está a guarda para o cumprimento da Geneve. Mas não há clientes. Isso é o seu time. Ele é o S.K.P.A. Não tem o time privado. Mas o ministro de Zilanova é o Rio de Janeiro. A lei de lavamento de placa tem vista de um banqueiro e um advogado. Não tem o tempo de revocar uma licença como profissional. Mas o advogado tem uma imunidade para a defesa. A lei de lavamento de uma imunidade para a defesa. A lei de lavamento de placa. Quando você defende um criminoso grande. O advogado tem uma imunidade para quem está pagando. Para quem está pagando. Quando você está pagando ilícitamente. Você está em seu negócio. Como é para pagar um advogado? Não tem uma lógica. Quando você está correto. O pensamento está ilógico. Se me dá um advogado de um criminoso grande. E para pagar um advogado, 200 mil florins. Para defender seu caso. E se é um binglo. Quando você abra um buraco. E isso é um advogado. Asfalto não é bom para o pônei e com o trabalho de pílpalo. Falta de roupa e matem-se. Mas, olha, isso aí está muito gostoso. Não posso usar o sushi só. E mata na riba caia, não porque a salde vai caia. Antes de botar aqui, não dá uma corta, tá? Tradicional. A outra cara é só o outro canto de caia. Mata de salde. Olha, o que está para o pônei assim? Não dá pra dizer. Eu vou tomar a mão de caia. E de repente, se não for um bosse de rama. E assim estávamos a fazer a trase. E assim estávamos a fazer a coisa que você faz regularmente. A gente tem um tipo que... A gente tem uma banda e companhia que... A gente tem um tipo de politica. Mas de política não tem. Então, tem trabalho de corte, limpeza. Ou de referência. Ou de outro grupo de interesse. E a gente tem uma coisa que não se envia. Eu falo assim, é que está corta, não. Eu tenho sempre umbanda para trabalhar em um lugar, de rama, cantar com a mina, esse é o maior, não é sujo isso. Eu tenho que saber se não tem rama, 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 não tem rama. Também é verdade, isso é sudor. Eu vou fazer uma pizza aqui na McDonald's, tipo rama, tipo a mina, não tem rama, tipo a mina. Diferente com a mina, rama, tipo a mina. Eu vou pensar, quanto mais eu vou ficar aqui? Eu vou pensar que antes estava tão normal. Eu vou ficar aqui na mina. Da maneira que agora um gênero não está cuidando de seu corpo bom. Um gênero antes está cuidando de seu corpo bom, de repente ele vai embora. Isso não é que eu só vou virar. Eu só vou virar um gênero que não está cuidando de seu corpo bom. Eu vou apresentar o projeto Cruyff Court Timber na montanha. E essa tem também. MFK é entregar iniciativa de lei para proibir uso de cigarro eletrônico, cerca de robinão. 3, danke. Mais o conceito de lei, eu ainda mandei para mim, danke para eu mandei para mim. E tem coisas que não são bocas mais até. Vaping, proibir coisas. There and then. É mais, quando eu quero começar a ver lei, passa mesmo. Isso é proibir. Peu hora aqui, pendiente de lei. Até a mesma coisa, só tomar uma borracha na tribuna. Está convencido de lei, você tem que permitir importar mais de vaping na pessoa. Se é cigarro eletrônico. Então, a gente tem que fazer isso. É claro. Não é de lei bem. Isso é um pequeno tempo de lei bem. Ehm... Tem outras atividades que não se complica com ele. E eu digo, é que é uma das Beimir. E eu também disse, pra cá, os três me dão. E eu muito obrigado a que eu estava aproveitando e ative como um curso com o meu curso, como um profissional. E o curso de Dias. É um crime grande. E eu ajudo assim, eu estava compondo a Aciria e Campinas em Mhasa, e então, eu acho que assim não tinha um curso grande, mas nós não se regulava. Aparentemente, não só o curso de formação com a minha fila, que é uma possibilidade para a minha crescita. Nós estamos convosíveis em uma formação de formação criminal. É um criminal grande para não se procurar. Obrigado para o nosso streaming. Eu não gosto muito de curva. Vamos estar em 15 horas. Podemos sair com outro streaming.